Hoje a gente vai falar sobre connected speech, que a tradução disso na verdade é fala conectada, pronúncia conectada, conectada no sentido de que uma palavra gruda na outra. E assim, isso existe no português aos montes. Você não fala que você vai levar um presente para o João. Não, você fala levar um presente para o João, levar um presente para o João. O para o vira pô, levar um presente para o João. Pô, pô, pô João, em vez de ser para o. Esse tipo de contração, de grude na fala, acontece naturalmente. Toda língua existe isso. A nossa palavra né, de fim de frase, ah, você vai fazer isso aqui, né? Surgiu de, não é? Vai fazer isso aqui, né? Vai fazer isso aqui, não é? Até a palavra você surgiu de vossa mercê, muitas gerações de português atrás. Ou seja, contrações, reduções, uma palavra grudada na outra, acontece naturalmente na fala. Certo? E o inglês não é diferente. E o inglês também possui língua conectada, também possui fala conectada. A gente chama isso de connected speech. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero te adiantar algumas coisas antes da gente entrar na prática. Connected speech não é uma coisa que nasce através de regras. Vinícius, me ensina as regras do connected speech. Me ensina as regras para soar mais nativo em inglês. Em vez de você falar, por exemplo, I want to get to know you better, eu quero falar I want to get to know you better. I want to get to know you better. Eu quero falar sim, grudando uma palavra na outra. Não existe tabela de regras para isso. Não existe alguém que sentou numa mesa e falou, vamos criar os padrões do connected speech. Não. Isso surge naturalmente com a fala. Como que você sabe no português, quando você gruda ideias, você gruda uma palavra na outra, Como que você sabe que isso funciona? Exposição. E essa vai ser uma palavra-chave muito importante desse encontro de hoje. Além de te ensinar alguns truques de connected speech, óbvio, vou te ensinar alguns truques para poder conectar melhor as palavras. Você vai perceber que eu vou falar bastante também sobre método para que você continue aprimorando o seu connected speech. E só para você sentir um gostinho aqui do que eu estou querendo dizer com isso, o que é em inglês a fala conectada. Eu trouxe aqui alguns exemplos de frases bem curtinhas e as traduções delas embaixo. A gente não vai hoje focar muito sobre o que essas frases significam, e sim como elas são pronunciadas, como essas frases são faladas. Connected speech não é sobre dar a pronúncia de uma palavra. É sobre pegar uma frase e analisar como que a pronúncia dessa frase acontece como uma coisa só, como se fosse um som só que sai da sua boca. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, ó. Eu preciso dessa coisa, desse algo, seja lá o que foi esse it que está substituindo aqui, sei lá. Ah, meu celular. I need it. Falando do meu celular. Ninguém falando essa frase em inglês falaria I need it. I need it. Nunca. Jamais. Essa frase seria falada em inglês mais ou menos assim, ó. Como se fosse algo próximo disso aqui, ó. Vou até colocar a pronúncia aqui embaixo, pra você sentir mais ou menos assim, ó. I need it. I need it. I need it. Por que que não fica I need it? Primeiro que essa palavra não é pronunciada it. Ela é pronunciada como se fosse it, tá bom? I need it. Se você quisesse pronunciar essa frase aqui com as palavrinhas separadas, seria algo como I need it. Só que eu quero que a partir de agora você passe a prestar atenção nisso aqui, ó. I need it. I need it. E pra isso, no connected speech do inglês, na fala conectada do inglês, acontece um som muito, muito comum, que é o som de rã. Rã. Rê. Rá. Sabe quando você fala, por exemplo, em português, a palavra caramba? Esse som do caramba, do parede, é esse som que eu tô falando aqui, ó. Rã. 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 Caramba. Parede. É... Carimbo, por exemplo. Esse som do rã, 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 rir, rã, rir, rã, 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 rã. É o que eu quero que você passe a prestar atenção aqui. E esse som é muito comum quando você conecta D numa outra vogal. É o D numa outra vogal. Tipo aqui, ó. I need it. I need it. Não é I need it. Esse T aqui sumiu Já vou falar sobre ele mais pra frente Mas agora eu quero que você perceba esse som do D Conectado em uma vogal Não só com o D Esse som também acontece bastante com o T Conectado numa vogal Você vai perceber, olha só Quando alguém te fala, por exemplo Nossa, cara, você ficou chateado Porque a gente brigou Você fala, não, não, de forma alguma Tá tudo bem Uma forma de você falar isso, não, não, tá tudo bem De forma alguma É falar a frase em inglês Not at all Not at all Você nunca vai ver ninguém falando essa frase em inglês assim Not at all Ele vai falar a frase assim Not at all Not at all Not at all Como se fosse assim Not at all Not at all O que aconteceu aqui? T com uma vogal na frente Olha o T com uma vogal na frente Olha o T com uma vogal na frente Então você não vai falar Not at all Nem not at all Nem not at all Not at all Not at all Esse é o primeiro Essa é a primeira virada de chave Que já transforma bastante a sua pronúncia Lembrar desse T Com a palavra seguinte com uma vogal Ou o D com a palavra seguinte com uma vogal, tá? De novo, olha só que interessante Sabe quando você fala Não, cara Eu não quis por mal Eu só falei aquilo Porque tinha muita coisa na minha cabeça Minha cabeça tava cheia Não tem muita coisa que eu tô pensando agora Tipo esse tipo de situação Essa frase em inglês Pra falar muita coisa na cabeça Tudo mais Tô pensando em muita coisa É falar com a expressão A lot on my mind A lot on my mind On my mind significa na minha mente Na minha cabeça E a lot é muito Muita coisa Então a frase inteira A lot on my mind Mas você nunca vai ver ninguém falando A lot on A lot on Nunca Você vai ver mais ou menos assim A lot on A lot on Olha só Olha esse lot on Onde é que aconteceu aqui A nossa conexão Lot on Lot on Lot on A lot on A lot on my mind Not at all Not at all I need it I need it É o ra Re Ok A pessoa tá te explicando Como é que faz aquele prato Tá te explicando Como é que produz Aquela receita que vocês estão fazendo E aí você fala Não, tudo bem Tudo bem Entendi Entendi Amargo é melhor Eu tava fazendo muito doce Tava muito doce Não fica legal Amargo é melhor Essa frase em inglês Diz mais ou menos isso I got it Bitter is better I got it Bitter is better Se eu fosse colocar Nessa frase Uma pronúncia Bem com forte No T Porque T Tem som de T Então é got It Tem som de T Você ia falar assim I got it Bitter is better I got it Bitter is better Sabe o que você soa Quando você fala dessa forma Você soa britânico O que o britânico Tem esse costume De pronunciar o T Com som de T mesmo Então I got it Bitter is better I got it Bitter is better A minha pronúncia Não é britânica Eu tenho uma pronúncia americana E na pronúncia americana Essa frase é falada assim I got it Bitter is better Olha o que aconteceu No got it Got it Mesma coisa do Laron Mesma coisa do Et al Olha o som do ra Do re Do ri Got it Got it Então esse começo é I got it I got it Não é go Seco Go É go 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 Como se fosse um Mais ou menos assim Go Go Ok I got it I got it Bitter is better É o que você falaria Se tivesse pronúncia forte no T Mas não Eu quero que você Perceba esse som de T Com ra Re Quando ele tá Ali na vogal Olha só Bitter is better Vou tentar achar uma forma De escrever isso aqui De uma forma que você percebe o som Bitter Is Better É mais ou menos assim Que você vai falar Bitter Is better Se você ler isso aqui De bem português mesmo Bitter Is Better Bitter Is Better Tá bem próximo Do que você quer fazer Com esse som aqui I got it Bitter is better O que você já tá percebendo O som do ra Do re Do ri Ok Quando você tem um D Conectado no novo vogal Quando você tem um T Conectado no novo vogal Mas isso aqui É um exemplo de Connected speech Na prática E assim Eu não sei esse padrão Durá Durê Durir Por causa de regra Por causa de uma aula Que eu assisti Sobre esse som Durá Durê Durir Quando o T Conecta no novo vogal Quando o D Conecta no novo vogal Não Essa é uma habilidade natural Que você vai perceber naturalmente Quanto mais você se expuser ao inglês Por isso eu preciso que você entenda esse pilar A habilidade de soar grudado Falar uma coisa do lado da outra Diretão assim Ela é aprimorada quanto mais você consumir Não existe regra Pra se conectar melhor palavras numa frase A única coisa que eu posso te falar é Quanto mais você assistir Quanto mais você consumir Quanto mais você se expuser ao inglês Melhor você vai fazer essa habilidade Melhor você vai soar E você vai naturalmente perceber isso aqui Sem que alguém te explique Só que quando você perceber isso aqui Eu preciso que você não seja resistente Não seja resistente Você viu que é lot on Junto fica lot on Lot on Lot on Fala lot on Não fica falando lot on E nem lot on Só porque você quer pronunciar aquele T Se você não ouviu lot on Experimenta falar do jeito que você ouviu Mesmo que você fale Por que que soa dessa forma Simplesmente é assim Simplesmente fale do jeito que eles falam E você vai conseguir soar bem natural Ok Olha mais um caso muito interessante De connected speech A gente vai falar Sobre quando consoantes somem Tentar achar uma palavra no português Que isso acontece A palavra gourmet A palavra gourmet no inglês A gente fala assim Gourmet Só que a gente não fala gourmet A gente fala gourmet Sem o som do T no final É mais ou menos isso aqui que eu estou falando Como se esse T nunca existisse Na pronúncia Eu posso até falar que quase qualquer consoante Consoante seca Tem o poder de fazer isso O que que é uma consoante seca? Som de T Som de P Som de K Esse tipo de som que não usa voz Ele é capaz de sumir No final de uma palavra O que que é uma consoante que não é seca Que usa a voz? O M por exemplo O N Essas consoantes que tem voz Tipo o N Elas nunca somem Mas consoantes secas como P T D Elas tem esse poder De sumir Parece que eu falei um partido Né? PTD Por exemplo Nessa frase Você fez uma bagunça danada Eu falo pra você Cara You gotta clean this up You gotta clean this up Você precisa limpar isso aqui Limpar isso em inglês É essa parte da frase aqui Já vou falar sobre o gara Tá? Esse gara vai aparecer mais vezes Nessa conversa Mas eu quero que você olhe pra essa parte Clean this up Clean this up Essa parte Clean this up Eu falaria mais ou menos assim Clean This Up Clean this up Clean this up Aí eu já até conectei o S Com o U Porque é uma consoante Seguida de uma vogal Naturalmente uma palavra gruda na outra Então clean this up Clean this up Eu não tô falando Clean this up Tá bom? Não transformei esse S em Z Esse S Fica com o som de S Clean this up Só que esse P Do 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 up Tem a capacidade de ficar tão leve Mas tão leve Que ele é capaz de sumir Em vez de falar Clean this up Eu posso falar Clean this up É como se eu só fechasse a minha boca Num formato de P Mas não fizesse o som do Não fizesse o som do P Eu tô falando pra você Ah, levanta, cara Eu falo assim Get up Get up Você ouviu um P aqui? Eu não falei get up Não falei Eu falei get up Significa levanta, né? Sai daí, levanta Você tá deitado Eu falo get up Olha como o P tem a capacidade de sumir Não só nessa frase O P teve a capacidade de sumir Como o T conseguiu grudar no U aqui Como se fosse um som de R Então get up Eu sei que é estranho Mas é assim que fala Get up Eu até fecho a minha boca Num formato de P Mas não faço o som de P Interessante, né? Como você vai perceber isso? Sendo atento Se expondo ao inglês E repetindo padrões Não existe uma regra Numa tabela Que determinou Que isso seria possível Isso simplesmente Naturalmente aconteceu A gente tem mania Em português Colocamos Esse I Em consoantes, né? Por exemplo A palavra pack Pack Significa um conjunto Um grupo Você tem um pacote Com salgadinho Você pode chamar de pack Quando uma palavra em inglês Termina em consoante Ela termina em consoante E não com um I No final Então tem gente Que vai ler a palavra Pack Em inglês E tem a mania De falar pack Facebook Isso acontece muito Na palavra Facebook Olha só Acabou numa consoante Facebook Não é Facebook Facebook Ah, me adiciono no Facebook Isso a gente fala em português Em inglês é pack Facebook Acaba na consoante A gente fala isso em português Mas não fala isso em inglês A própria palavra up Ah, como é que fala up? Como é que fala pra cima Em inglês? Eu falo up Up Ah, eu já vi, né? Up Às vezes a pessoa coloca um I no final Up Aquele filme Up Altas Aventuras Sabe? Não existe esse I a mais Inventado em inglês Quando uma palavra acaba em consoante Ela realmente acaba em consoante Então a palavra A própria palavra get Se eu fosse falar só ela É get Não é get Get Com I no final É get Acaba no T Olha como a consoante Tem a capacidade de sumir No final da frase Eu falo pra você sair de casa Eu falo go out Go out Ou ela fica muito, muito leve Ou fica inexistente Eu poderia falar simplesmente Go out Poderia falar out Go out Tá tudo bem Colocar esse T se eu quiser Mas você também vai ouvir bastante Com o T sumindo A galera aqui do chat Acabou de dar uma ideia também De uma palavra Que a gente tem muito em português Mas que vem do inglês Que é o top Nossa, cara Esse show foi top A festa foi top A não sei o que foi top Esse celular é top A gente fala top Inglês é top Para no P Top Top E não top Ok? Top é coisa do português Vamos lá Eu posso tranquilamente falar essa frase Como go out Com o T forte Mas eu posso falar essa frase Com o T sumindo Go 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 out Go out Go out Nem precisei falar o T Nessa frase Poderia? Poderia Você vai ouvir bastante? Sim também Mas se você falar Go out Dá para entender Que você está falando a palavra out Ok? Esse é clássico Tem até um meme na internet com isso Essa frase diz Faça Simplesmente faça Do it Just do it Do it Just do it Olha que interessante Conectei uma palavra na outra Tirei o T Do it Do it I'm not gonna do it Do it Just do it A continuação Just Just Não é just É just 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 do it Do it Just do it Do it Just do it Sumiu Vou pintar de vermelho Tudo que sumiu 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 Do it Just do it Os T's aqui sumiram Aqui o que tinha sumido? O T sumiu Aqui ó Fala para você You gotta clean this up O P sumiu Up Clean this up Olha aqui ó Where's the lit? Where's the lit? Cadê a tampa? Por exemplo Você vai Tá fazendo a comida E tá fervendo a água Você fala Meu Deus Tá fervendo aqui Cadê a tampa? Tampa em inglês é lid E você pode pronunciar lid Com d Lid Lid Não vai falar lid Com i no final Não é lid Para no d mesmo Na hora de você falar Where's the lit? Você pode não falar esse d Olha só Where's the lit? You know? Where's the lit? Se você tá lá Com uma panela na sua frente E você simplesmente Fala essa palavra assim Lit Lit Where's the lit? Eu posso até colocar Minha língua aqui Na posição do d Sabe? Lê Lê Mas o som do d mesmo Eu não faço Where's the lit? Você vai perceber isso bastante Consoante seca Assim no fim da frase É possível sumir Falei pra você Falei pra você Sobre o fenômeno Do t Conectando com vogais Virando O d também Conecta em vogais Virar Falei pra você Das consoantes Em fim de palavra Que às vezes elas somem Por causa da velocidade Da fala Mas eu quero falar Com você agora Sobre uma coisa Que a gente não percebe Em português Que é o som do s O que você vai ter Nessas frases aqui Sempre você vai ter O s Com uma letra na frente Olha só S com uma letra na frente S com uma letra na frente S com uma letra Que eu tô falando Que ele dizia uma vogal Tá? Olha só Sempre eu tenho aqui Um s Com uma vogal na frente E a gente tem um costume Muito clássico Em português De transformar esse s Em som de z Por exemplo Se eu falo a frase As casas amarelas Sei lá As casas amarelas Você não tem nenhum z Aqui né? Mas na hora de você falar Por exemplo Esse asa aqui É com som de z Casar Casar Um s entre vogais A gente dá som de z Mesma coisa aqui O amarelas Casas Amarelas Se você falar separado Fica casas Amarelas Só que quando a gente Fala junto É como se ficasse Casas amarelas Com som de z Casas amarelas Amarelas Casas amarelas Por causa disso A gente tem essa mania De transformar um s Em som de z Quando ele tá na frente De uma vogal Em inglês Isso não acontece Em inglês O s Na frente de uma vogal Tem som de s Na verdade Essa é uma característica Do connected speech Que nem é tanto Sobre a língua inglesa Propriamente dita É mais sobre Como a gente Brasileiro Acaba falando essas frases Por causa de uma característica Da nossa língua Então o que eu quero dizer Com isso Se eu falar pra você assim Como é essa laranja Em inglês Eu vou falar Eat This Orange Tem três palavras aqui Eat Comer Eat Então tem som de eat O this Tem esse som aqui This Esse TH é feito com a pontinha Da língua entre os dentes This This Não é exatamente um D Parece muito um D Mas não é exatamente um D Tá This E no final Orange Pensar Orange Orange Esse R é o R Ra Ra De ribeirão Porta, carne Por quê Tá Orange Eat this orange Na prática Na hora de você falar Essa frase na prática A primeira coisa que acontece É que esse T some Em vez de você falar Eat Você fala I I I Eat this Eat this Eat this A frase Eat this É como é isso Eat this Here Eat this Só que o This orange Existe um costume de brasileiro Falar This orange This orange Porque tem aqui um S conectado em uma vogal Você pensa This is orange This is orange Mas não É This orange Eat this orange Eat this orange Evita o som do Z S tem som de S Olha essa frase Vou desmaiar Desmaiar em inglês é Pass out Pass out E aí você pode acabar Você pode acabar Por costume Por achar que S Na frente de uma vogal Tem som de Z Você fala Pass out Pass out Pass out Porque você pensa Tem um S Uma vogal Um zout Pass out Mas não É S É som de S Pass out Pass out I'm gonna Gonna Mais ou menos assim I'm gonna Pass out Pass out Pass out Como você bem aprendeu lá em cima T no fim da frase Pode acabar sumindo Ficando I'm gonna pass out I'm gonna Pass out I'm gonna Pass out Ok? Não coloca esse som de Z Por favor I'm gonna Pass out I'm gonna Pass out O verbo toss Significa jogar Lançar Então se eu falo pra você Joga uma moeda A expressão em inglês é Toss A coin Toss A coin Você tem aqui um S E uma vogal do lado Do A Do uma moeda Esse toss A coin Joga uma moeda Não é toss A coin Porque tem um S Na frente de uma vogal S tem som de S Toss a coin Toss a coin Toss a coin Toss a coin in there Toss a coin in there Ok? Então o que a gente viu aqui? Go out Do it Just do it Olha o T sumindo Lid A tampa Olha o D sumindo Você viu Olha o T virando com som de R Quando você tem conectado com uma vogal Lot on At all Not at all Got it Better Você está vendo isso aí acontecendo Agora é o recurso do S O S que mantém com som de S Toss a coin We live We live in Los Angeles Por exemplo Um outro exemplo aqui Nós moramos em Los Angeles A gente até fala a palavra Los Angeles em português como Los Angeles Los Angeles Como é que você falaria essa frase em inglês? Então você deduz que é We live in Los Angeles Los Angeles Como se fosse Los Angeles Mas não é Los Angeles É Los Angeles Com S Los Angeles Los Angeles We live in Los Angeles We live in Los Angeles We live in Los Angeles Ok? Fala um milhão de vezes Porque aí vai ficar na sua cabeça Você nunca mais vai falar Los Angeles Los Angeles na sua vida Né? Isso é tão verdade Que até tem um exemplo muito clássico Que acontece com um estrangeiro Por exemplo, americano Que fala português Ele vai falar assim, ó Eu vim dos Estados Unidos E essa frase em inglês é bem clássica Porque aqui você tem um S conectado Numa vogal E aqui você também tem um S conectado Numa vogal Então, por exemplo Essa frase aqui a gente fala Dos Estados Unidos Coloca um Z e um Z Dos Estados Unidos Mas vocês vão perceber que um americano Falando essa frase Ele que tá aprendendo português Ele vai falar Primeiro ele não vai falar eu vim, né? Ele vai falar eu ven Ven Porque o M respeita o som de M M em inglês tem som de M Então a palavra também Na hora do americano falar também Ele fala também Também Porque ele acha que M é M Né? Também Então olha só que interessante Vou até falar aqui, ó Eu também vim Também vim Porque ele tem som de M em inglês, né? E aí o dos Estados Unidos Ele não faz esse negócio de transformar em Z Porque você viu o S Fica com som de S Ele não vai falar dos Estados Unidos Ele vai falar dos Estados Unidos Dos Estados Unidos Eu também vim dos Estados Unidos Você certamente já ouviu alguém Algum americano falando dessa forma Dos Estados Unidos Em vez de falar dos Estados Unidos Que é como a gente falaria Percebeu que na hora que eu falei dos Estados Unidos Eu soei como americano? Faça o mesmo Ok? Outro recurso interessantíssimo Quando palavras novas em inglês Surgem justamente por causa de Connected Speech Elas surgem por causa de palavras grudadas Coisas como, por exemplo Want e a Quero um Want a É pronunciado como Wanna E want to Também é pronunciado como Wanna Você vai falar isso aqui rápido em inglês Want to Quero fazer alguma coisa Tipo, sei lá Quero ir Want to go Em vez de falar want to go Você vai falar wanna go Wanna go Mesmo que esteja escrito want to Você fala wanna Wanna go Wanna go E aí Want a Também acontece essa contração pra wanna Por exemplo Eu pergunto pra você Quer um pedaço? Wanna slice? Eu não vou falar want a slice E want a slice? Fica soando britânico É wanna slice Como se fosse Wanna slice? Quer um pedaço? Então Com isso em mente Surgem algumas palavras Que vêm através de Connected Speech Que vêm através da junção De uma coisa na outra Tipo, wanna Que nesse caso aqui Ele vem de want a É como se essa frase fosse assim Want a Want a Aí o whole É um todo, um monte mesmo E o lot of Se torna lot of Olha que interessante Esse lot of Que tá aqui Lot of Lot of É lot of Lot of A whole lot of É muito de alguma coisa Whole lot of food É muita comida Whole lot of water É muita água Whole lot of love É muito amor E esse lot of Tem a capacidade de se tornar lota E até uma música Essa aqui é uma música Wanna hold a lot of love Wanna hold a lot of love E aí o pessoal não reconhece Que esse wanna É want a E esse lota É lot of Que naturalmente Se você quer falar lot of love Rápido Fica Lot of love Lot of love Lot of love É impossível não ter esse som E aí surge essa palavra Que é escrita dessa forma O pessoal até escreve assim Escreve do jeito que é pronunciado Mas vem justamente disso aqui Tá bom? Quando você fala que precisa fazer alguma coisa Uma das formas de falar isso em inglês É com a palavra I gotta Falar a palavra gotta I gotta call her You gotta go Você precisa ir Só que esse Gotta Vem de I got to Call her Mesmo que esteja escrito I got to Isso aqui é pronunciado I gotta I gotta call her I gotta call her I gotta call her E aí essa palavra gotta Surge naturalmente Como gotta Escrito dessa forma Inclusive esse Call her Você pode conectar assim Caller Caller Como se fosse A palavra Caller Caller Pessoa que liga um caller Você vai pronunciar Você vai pronunciar call her junto Você pode falar Caller Caller Se fosse ele também, né Em vez de falar Ligar pra ele como Call him I gotta call him Você pode falar I gotta call him You gotta call him Claro, escreve him Mas se fala him Call him Caller Uma das formas de expressar Futuro em inglês É usando a palavra Gana Are you gonna Eat this? Esse é um dos meus favoritos Porque esse Gana Ele vem disso aqui Are you going to eat this? Are you going to eat this? Olha como fica difícil de falar Se eu quiser fazer tudo certinho Are you going to eat this? A frase fica lenta Travada Então o que você já viu aqui? O eat Fica só i Então eat this Você vai falar eat this Eat this Eat this E o going to Fica gonna Então em vez de falar Going to eat this Passa a ser Gonna eat this You gonna eat this Vai comer isso aqui Dá pra deixar até mais curto Falando assim You gonna eat this Vai comer isso aqui Tá bom? É pra você de agora Já de imediato Memorizar tudo isso aqui? Não É pra você perceber Olha Uma conexão acontece Muitas vezes Essas conexões Acontecem naturalmente Tem esse som de A Lotta Wanna Gotta Gonna Acontece esse tipo de som Você começa a perceber isso A partir de agora Que você tem noção Que isso existe Você passa a ser mais Você passa a ser mais atento A Quando você vê isso aí Quando você vir isso aí Quando você estiver assistindo A quando você estiver ouvindo Em inglês Você vai passar a ser mais atento E até em casos Como nem existe uma contração Propriamente dita Tipo Need to You need to go Você precisa ir Right now Right now Percebe que Quando essa frase You need to go Em inglês é falada Ela pode tranquilamente Ser pronunciada Como se fosse assim You need to go You need to go Assim como Going to Assim como Got to Em vez de falar Got to Você fala Gotta Em vez de falar Going to Você fala Gonna Need to Você fala Need to Need to You need to go You need to go E aí o right now Falei pra você Que você pode Olha tirar o T No fim da pronúncia Em vez de falar Right now Right now Você fala Right now Right now You need to go Right now You need to go Right now Isso aqui é só A forma de pronunciar Isso aqui não é A escrita correta não Isso aqui é só A forma de pronunciar Eu posso até falar Assim You need to go Now Assim tá bom You need to go Right now Faz diferença Em vez de falar You need to go Right now Você fala You need to go Right now De novo Isso aqui é a pronúncia Galera De uma frase Isso aqui é a pronúncia De uma frase Não é você saber Mais a pronúncia De uma frase Que vai fazer você Soar fluente em tudo Você percebeu Que existe esse tipo De contração A partir de agora Eu quero que você Atenta Eu quero que você Repita Quero que você Preste atenção No que tá sendo falado E tente fazer Da forma que você ouve Sem ser resistente Não Eu vou falar o som de D Porque claramente tem um D ali Vou falar o som de T Porque tem um T ali Não Ele pode até estar na escrita Mas na fala Se não é falado Não fala Aceita que pode ser assim E aí pra gente Seguir num próximo bloco Aqui Que inclusive é o quarto E último bloco Que eu separei Pra gente conversar A respeito hoje Sobre pronúncia É quando acontece O tchá 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 Sabe o tchá 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 Dja 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 Tchá 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 Dja 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 Esse tipo de som É capaz de acontecer Principalmente com a palavra You Essa palavra aqui You Que você conhece Como você You 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 E a palavra You Quando ela tem Antes dela Uma palavra Que termina com T Tipo aqui Termina com T Termina com T Ou termina com D Termina com D Termina com D Você vai perceber Que elas fazem o som Tchá 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 Dja 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 Vamos ver primeiro Essa frase aqui Sozinha Solta Palavra por palavra You Live Here Don't You You live here Don't You You live here Don't You É assim que eu falaria Don't You Separado Você mora aqui Não mora Don't É don't Quando está sozinho Don't Muitas vezes Se torna don't Sem o T No fim da frase I don't I don't Você não precisa nem falar I don't É I don't I don't Eu não faço essa coisa Só que quando tem um You Depois Surgiu To Don't you Don't you Don't you To É o verbo mastigar Ele é escrito exatamente assim Por isso que eu escrevi dessa forma Mas é algo mais assim Don't you Don't you You live here Don't you You live here Don't you Olha onde acontece aqui também A pessoa está prestes a cair Aí você segura ela I got you Te peguei Te segurei Peguei você Eu peguei você Literalmente I got you Em vez de falar I got you Ou I got you É falado I got you I got you Ou I got you Assim Ou I got you Assim I got you I got you Tanto faz Não é I got you É I got you I got you Daí que surge a palavra Got you Ai te peguei Got you Got you Mesma coisa aqui Olha o need you Preciso que você faça alguma coisa I need you to stay I need you to stay Preciso que você fique Eu não vou falar I need you to stay Eu vou falar I need you I need you I need you Essa parte eu vou falar Need you E ai o to stay Eu também não vou falar To stay Vou falar To stay I need you to stay Esse run É o run do caramba Do parede Do carimbo Tá I need you to stay I need you to stay Tem vários fenômenos acontecendo aqui Se você prestar atenção Tem vários fenômenos O need com you Fica need you Need you O cha 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 Que eu te falei I need you O te fica com som de r levinho I need you run I need you run E não to ficar an E o stay É stay E não stay Como é que fica ficar em inglês? O pessoal fala Ficar em inglês é stay Não é stay É stay Não inventa i No final de uma No começo Ou no final de uma consoante Só porque em português A gente faz isso Olha só A palavra about Não é about É about Acaba no t Did Não é did É did Did Stop Em inglês parar Stop Não é stop A gente fala stop Ah vamos jogar stop Stop Com i Por causa do português Em inglês é stop Não é Olha que interessante Acontece no final e no começo A gente fala assim Is Stop Is Stop Coloca um i Imaginário aqui Coloca um i Imaginário aqui Stop Se você já tirar o do começo Já ajuda Stop Stop Mas o ideal é tirar aqui também Stop 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 Você pode ouvir bastante stop também Stop Stop Próximo de um a É uma linha tênue Assim Um meio termo entre stop e stop Tá? Fica Stop Stop Não dá pra saber muito bem Se é mais próximo de um ou de outro É entre esses dois Então a frase Eu preciso que você fique é I need you to stay I need you to stay E aí o Did you Quando você vai perguntar se a pessoa fez alguma coisa Did you Did you Olha só Did you Did Do Did you Did you know Did you know About This Did you know about this Did you know about this Olha o T sumiu Percebeu que o T sumiu? Eu não falei Did you know about this Não Did you know about this Ou seja Eu te mostrei aqui alguns exemplos de connected speech Te mostrei alguns exemplos de fenômenos de conexão de palavras Que acontecem quando você vai falar uma frase inteira em inglês É tudo Não Nem de perto Falta muita coisa pra você conhecer de casos específicos Olha como o K se comporta quando tem uma vogal Olha que caso específico Tipo assim Como cada tipo de combinação de letra em inglês É capaz de gerar um som quando uma palavra está na frente da outra Aí o final de uma palavra com o começo da outra juntas Elas formam esse som específico Tipo Don't you Need you Did you Esse tipo de coisa Acontece naturalmente E você precisa perceber isso aos poucos Vinicius Eu só vou ser entendido se eu falar Did you know about this Ou se eu falar Did you know about this Eu vou ser entendido Vai ser entendido Mas você vai soar como se tivesse um brasileiro falando assim Eu preciso que você fique Só que a gente não fala Eu preciso que você fique A gente fala Preciso que você fique Preciso que você fique Você consegue perceber que lá dentro do som Preciso que você fique Preciso que você fique Tem a frase Eu preciso que você fique Como que a gente sabe disso Naturalmente Por causa de exposição Ninguém chegou pra gente na escola E escreveu essa leitura Essa frase Eu preciso que você fique Você vai falar assim Preciso que você fique Preciso que você fique Ninguém te explicou isso Você simplesmente sabe Porque você está exposto Porque você está envolvido Só que se alguém falasse Eu preciso que você fique Você ia entender perfeitamente Uma pessoa com muita exposição É capaz de perceber isso cada vez mais E a mesma coisa vai acontecer Quanto mais você se expuser ali na inglesa De qualquer forma Eu espero que você tenha curtido essas sacadas Sumir com o consoante aqui e ali Conectar com o you Olha o som do s Como fica a s Ou então o a, lota, gotta, needa, wanna, gonna Você vai perceber esse tipo de coisa também À medida que você se expuser Me conta aqui embaixo Outros casos de conexão de frase Que você conhece Bem famosas Que olha só Essa frase quando é grudada assim Ela é falada dessa forma Me conta aqui nos comentários Pra gente poder fazer essa interação Juntos a gente vai fazer aqui Uma comunidade bem legal De pessoas falando sobre esse tema Aqui nos comentários desse vídeo Mas se você aprendeu alguma coisa nova Alguma sacada de aprendizado Algum truque de pronúncia Que você não lembrava Ou nunca tinha visto Clica no gostei Clica no gostei Se você viu coisas aqui novas Que você não imaginava Coisas aqui novas Que virou uma chavinha na sua cabeça Que aí é uma forma De você perceber Se está curtindo Se você está gostando E assim é uma forma De eu saber Se você está curtindo Esse tipo de conteúdo Pra que eu possa Continuar produzindo Mais e mais aqui Ok? Bons estudos pra você Se inscreva aqui no canal Clicando no botão vermelho Pra que você não perca Absolutamente nada Do que eu estou publicando aqui Clica no sininho Pra que o YouTube te avise E a gente se vê Nos nossos próximos encontros A gente se vê Nas nossas próximas aulas de inglês Até lá Tchau, tchau 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 Tchau